Hoje estamos aqui às margens da 277 para acompanhar os trabalhos de implosão das rochas no quilômetro 534 para a construção das faixas adicionais. A implantação de novas terceiras faixas na BR-277 iniciaram em Guarapuava em fevereiro e estão em andamento os serviços de drenagem, terraplanagem, base e subbase de pavimento. Segundo a concessionária, estão previstos 13 pontos de implantação de faixa adicional, perfazendo pouco mais de 14 quilômetros de extensão. As obras possuem um prazo de 12 meses para a conclusão. Então nós temos uma programação para dar continuidade nos serviços de implantação das terceiras faixas de 14 quilômetros que nós temos previsão contratual dentro do acordo de lenência para a implantação. Para dar continuidade nesse serviço a gente precisa desmontar o maciço rochoso, as rochas, que a gente não consegue de uma forma mecânica. Então a gente precisa implantar esses explosivos. Então para isso precisaremos interditar a rodovia porque a gente precisa evacuar cerca de 600 metros num raio do local, interditar esse trânsito de pessoas, veículos, animais, em função da segurança. Então nós temos vários serviços programados ao longo dos dias e o mínimo possível de interdição com o fluxo da rodovia. Então nós programamos cerca de duas horas de interdição, das 11 até uma hora da tarde, para que a gente consiga então fazer o serviço e limpar toda a rodovia para dar condições para os veículos trafegarem novamente. Sim, nós temos acompanhamento do exército, porque esse tipo de serviço precisa ter a aprovação e acompanhamento deles. E também a polícia rodoviária estará no local nos apoiando nessa interdição, na realização desses serviços. A definição dos pontos prioritários para a implantação dessa terceira faixa foi feita pelo Departamento de Estradas e Rodagem do DR Paraná, com base em um levantamento realizado pela equipe técnica do ORGO com apoio da Eco Cataratas. Por intermédio de mapeamento de todos os segmentos, com o objetivo de melhorar ainda mais a fluidez do tráfego, o que era um grande anseio de todos os condutores que trafegavam pela região. Além de Guarapuava, a Eco Cataratas iniciou mais uma frente de trabalho no trecho do quilômetro 534 em Guaraniassu, com o serviço de limpeza diária para posteriormente terraplanagem. Neste ponto serão 800 metros de faixas adicionais. E nesta terça-feira, dia 6, a partir das 11 horas, a Eco Cataratas, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, interditou temporariamente o tráfego no quilômetro 534 da BR-277, em Guaraniassu, para a detonação das rochas, onde serão implantadas as faixas adicionais. E nós acompanhamos de perto as equipes que realizaram os trabalhos. Música 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 Segundo a engenheira responsável Ellen Primvariani, a implosão das rochas ocorreu como esperado. O procedimento durou das 11 horas da manhã, quando a rodovia foi interditada para a implosão das rochas, até as 15 horas, quando foi liberado o tráfego nos dois sentidos da pista. Haverá mais implosões nesta região, e estão programadas para os dias 7 e 8 de julho. Música Uma área de 600 metros no entorno do local da detonação foi evacuada como medida de segurança. E foi necessária uma força-tarefa composta por maquinários e caminhões para fazer a retirada de pelo menos 900 metros cúbicos de resíduos da rocha aqui do local. As equipes da Eco Cataratas e da BRF estiveram no local e realizaram a orientação do trânsito. Segundo a Eco Cataratas, já estão agendadas outras operações do mesmo gênero que são programadas para ocorrer no mesmo local nos dias 7 e 8 de julho. Música Música